E quando a gente acha que já viu de tudo por aqui, chega mais histórias daquelas de arrepiar nessa cesta da paixão. Uma mulher teve a coragem de matar o próprio marido, carbonizar o corpo e esconder o cadáver debaixo da cama do casal. Você confere todas as informações desse caso absurdo na reportagem do Lucas Móvel. Uma história no mínimo macabra e assustadora e que chamou a atenção de todos da região de Anápolis. Uma mulher de 59 anos matou um homem de 45 anos. Não satisfeita, ela ateu fogo em parte do corpo desta vítima e em seguida escondeu o corpo embaixo da própria cama. Tudo começou na última terça-feira, dia 7 de abril, quando um homem que mantinha relações sexuais com esta mulher estava esperando ela sair do banho. Ele então decidiu aguardar na cama desta mulher, só que começou a sentir algo duro, algo estranho ali também e um forte odor. Ele foi procurar de onde estava vindo esse cheiro horrível e olhou embaixo da cama. E foi lá que ele encontrou o corpo de um homem que estava dentro de sacos de ração e queimado. Rapidamente ele não pensou duas vezes e correu para pedir ajuda e ligou para a polícia militar do estado de Goiás. A casa fica em Anápolis, a 55 quilômetros da capital, Goiânia. A polícia militar então foi até o endereço indicado por este homem e lá localizou o corpo. Ela então foi presa em flagrante, Nilza Maria Vieira dos Santos, 59 anos. Uma velha conhecida dos policiais com várias passagens por roubo, porte ilegal de arma de fogo e até mesmo por homicídio. Ela negou para os policiais, mas a polícia não tem nenhuma dúvida que ela é a principal suspeita de cometer este crime. Já a testemunha ficou muito assustada. Foi levada também para a delegacia para prestar esclarecimentos ao delegado. A suspeita é que o homem morto foi companheiro desta mulher, que estava desaparecido desde o último dia 4 de abril. E que vizinhos relataram para a polícia que viram este homem entrando na casa desta mulher e não viram ele saindo. A polícia acredita que a vítima seja Vanderlei Francisco Costa, de 45 anos. Mas tudo ainda será investigado, justamente pelo corpo estar ainda em avançado estado de decomposição e também já estava carbonizado. E isso dificulta a identificação da vítima. Agora, a polícia civil está esperando o resultado do DNA para saber se realmente é o Vanderlei, que foi morto por esta mulher de 59 anos de idade. Por enquanto, tudo ainda é um mistério. Mas a justiça de Goiás já converteu a prisão dela, que era em flagrante, para prisão preventiva. A real motivação do crime ainda é um mistério e a polícia civil continua investigando esse caso. DEF Alerta, a real sem caú.